Adore mesmo em meio à luta Além de contemplar você O Senhor te escuta Louve mesmo que o vento Assopre em teu rosto Causando sofrimento Glorifique-se aos judeus que não te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira que abre porta de água A vitória desava Hoje mão no seu lar Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando, isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus quem faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se ele ordena o morto tem que se levantar Não importa quantos dias faz que ele morreu Eu já disse que isso é coisa pra Deus Glorifique-se aos judeus que não te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Ele tem chave de madeira que abre porta de água A vitória desava Hoje mão no seu lar Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando, isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus quem faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se ele ordena o morto tem que se levantar Não importa quantos dias faz que ele morreu Eu já disse que isso é Isso é coisa pra Deus Isso é coisa pra Deus Lázaro vem para fora Parte meu Enxergue agora Escute, viu, Betinaí Esse velório chegou ao fim Ei, você que está à beira desse tanque Tome a tua cama agora e se levante E para aqueles que estão me escutando O Senhor já está curando O Senhor já está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível Para o mundo inteiro dizer Isso é incrível O Senhor está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível Para o mundo inteiro dizer Isso é incrível Isso é incrível Isso é coisa pra Deus 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 Isso é Coisa pra nem um mortal É só Deus quem faz o sobrenatural Quando entra na batalha É só pra ganhar Se ele ortrena o morto Tem que se levantar Não importa quantos dias Faz que ele morrer Eu já disse Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Eu já disse que isso é Coisa pra Deus Isso é coisa pra Deus Eu já disse que isso é Eu já disse que isso é Coisa pra Deus